Eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículo 6 a 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai E desde agora o conheceis e o vistes Disse Felipe, Senhor mostra-nos o Pai, isto nos basta Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras Acreditai-me Eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Porque eu vou para o Pai E o que pedir-lhes em meu nome Eu o realizarei Afim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir-lhes algo em meu nome Eu o realizarei Os que foram chamados em primeiro lugar pelo Senhor Jesus Cristo Aqueles doze apóstolos E em torno deles depois o grupo grande de discípulos que se formou Eram pessoas muito simples Gente do meio do povo Com as suas dificuldades Com as suas dúvidas Seus questionamentos Que apareceram em muitas das conversas que Jesus teve com seus discípulos Tiveram que aprender muito Até depois da ressurreição Aquele que intervém de uma forma muito simpática No Evangelho que ouvimos Tomé E ganha uma resposta de Jesus Maravilhosa Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Ele teve também aquela experiência de dúvida Depois da ressurreição de Jesus Hoje a igreja celebra dois desses homens que foram considerados colunas da vida da igreja São Felipe e São Tiago Sabemos que existem dois apóstolos com esse nome de Tiago E os dois que celebramos hoje nos ajudam a buscar os fundamentos da nossa fé E o Evangelho se refere de uma forma muito simpática a Felipe Que apareceu outras vezes Na história da multiplicação dos pães Levando aquele rapazinho que tinha alguns pães e alguns peixes No episódio daqueles gregos que querem ver a Jesus E neste Evangelho que ouvimos agora Uma ingenuidade maravilhosa E se prestou para todos nós conhecermos mais de perto quem é Jesus Dali para frente Todos podemos desfrutar desta revelação E me vê, vê o Pai Há quanto tempo, dizia Jesus a Felipe Estou convosco e não me conheces? Nós sabemos agora Muito obrigado a São Felipe por essa ajuda que nos deu E que nós também na igreja Ao apresentar as nossas, quem sabe, ingenuidades Deixemos que o Senhor nos ensine Palavra de vida eterna Amém 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 Amém